Fala pessoal, eu sou do canal da LariBlueGhost No vídeo de hoje eu vou fazer o evento solário chegou do Dragon Adventures Então vamos no vídeo No vídeo de hoje eu vou fazer a série 10 do Dragon Adventures Então vamos lá Eu vou com o meu dragão C6S que é Faria Que eu já ganhei né Meu Deus, esse dragão é muito super bugado Então a nossa comprida eu tenho dois ovos do evento Bom, e os dois, o outro é para mim Eu vou pegar o primeiro Uau, ele está brilhando Que sensacional Uau, ele está brilhando Está brilhando Olha que coisa mais bonita que ele está brilhando Bom, está demorando a 59 minutos E então a nossa comprida Quando eu vou conseguir meu primeiro dragão do Dragon Adventures Demora muito Demora mais uma hora Está aqui o horário do computador Então nós vamos cumprir A gente vai no lobby Vou colocar tudo Meu Deus, cara O dragão de vento é tesouro O negócio das cenouras O negócio A gente vai no mapa do evento Que é Solartic Eu não sei Então vamos lá Bom, minha gente Começou aqui O Faria C6S Eu vou participar do meu vídeo E não O meu Dizelote Que vai participar do meu vídeo Bom, a gente Vou enfrentar os inimigos Estão batendo no meu Faria Descobrida A gente vai lá na loja Para a gente ver O negócio lá da loja Cada negócio lá da loja Do evento Solartico Que a gente Que a gente vai conseguir o dragão Dragão, né Aqui, Solartic Shop Aqui Bom, eu não sei Qual é o negócio do evento Que eu vou comprar Ué, que bonito Ai meu Deus Eu queria comprar esse Então vamos derrotar o chefão E os inimigos novos Que chegou no meio do evento Então vamos lá Cadê o negócio do chefão Aqui Bom, o chefão vai demorar Uma hora Esses inimigos Que aí Ele ia matar Meu Faria Doze Cumprida Quando ele vai chegar Uma hora Já volto Quando vai demorar Mais de 39 minutos A gente vai conseguir Atacar o novo chefão Eu já ataquei Na minha primeira vez Todas as intenções Estão aqui E com meu Faria também Quando o novo chefão Vai aparecer Já volto E agora Vamos começar A atacar Consegui Consegui Atacar o novo chefão Do jogo Agora vamos Atacar os inimigos Mas os inimigos Era difícil Por causa Que eles estão Matando Minha Faria Nossa Cumprida Vou ajudar A pessoa Vamos lá Oh rapaz Som de chuva Som de chuva Pronto Vamos atacar Todos os inimigos Ai Eu queria esse robô Aqui Esse robô Aqui Esse robô dragão Eu queria muito Ele é meu Dream Dragon Vai Faria Segue Pronto Segue Nesse negócio Sim Caramba Pronto Bom Eu vou Voltar lá Quando O ovo Vai esperar A 59 minutos No Dragon Adventures Eu vou pegar Esse negócio Vamos pegar Esse negocinho Aqui Vamos pegar Essas bolas Do Dragon Adventure Pronto Eu não sei O que faz Com Esse negócio Do evento Vamos lá Pronto Peguei O cristal Pronto E quando O ovo Do evento Vai chocar A 59 minutos Já volto Então Vamos Abrir O ovo Do Dragon Adventures Coleta Qual Que eu vou Ganhar Primeiro Oh Rapaz Eu ganhei Esse aqui Poxa Ele é Fogo Eu consegui Meu dragão Tipo Fogo Vou Alimentar Ele Com Poção Quando Ele vai Crescer Então Esse foi O vídeo Se inscreve No meu canal Me segue Nas redes Sociais Como Meu Instagram Meu Twitter Meu like E meu Pinterest Bom Eu perdi Dois Seguidores No meu Twitter Mas tá Esse é Porque Que também Meu Meu canal Sangudário de Games Tá no link Da descrição Do vídeo Até a próxima Um beijo Minha gente Transcrição 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 Transcrição